Momentos picantes, a terceira pergunta, são três perguntas, quando você olha para uma mulher, qual é a parte do corpo que mais você admira, que mais você fica atraído? Cara, eu gosto de pé de mulher, de pé bonitinho eu gosto, gosto de mão, pé, e os olhos assim. Eu olho para um pezinho bem feito, que pé bonitinho, eu penso isso, que pé bonitinho, queria conhecer melhor essa pessoa. E os olhos também, o olhar, o pé, o olho, essas coisas. Porra, você se surpreende. Olhar é a primeira coisa quase que a gente percebe. Com certeza é o olho, mas o pé se não corresponder, me dá uma... E como é que faz? Porque a gente não vê o pé, o pé não é espaço. Eu sou o rei, por exemplo, eu entro no Instagram, vou ver a foto de uma menina que eu estou interessado. Eu já aumento no pé, aqui, eu dou aquele zoom. Olha que engraçado. Irmão, você vê como é que é a vida mesmo? E eu duvido que seja só eu, muita gente aí... Muita gente, stalker de pé. O diretor Silva tem esse negócio de pé também. É mesmo? Eu não tenho esse negócio de pé, não. Vai passar assim pra ele mesmo? Se tiver o pé feio também e você gostar da pessoa, bota tua meia aí, vamos embora. Mas é engraçado, você sabe que eu tenho... A gente brinca aqui, eu estou brincando, mas você sabe que eu tenho um amigo que... Irmão, se a mulher tiver o pé feio, ele não transa com a mulher, não fica com a mulher. Eu acredito. Sabia disso? É mesmo? Eu boto a maior fé. E outro dia uma amiga minha falou que um cara ofereceu uma grana pra ela, só pra ele... Pisar nele. Pisar não. Só pra ele ficar pegando no pé, mordendo o pé, chupando o pé e tal, e oferecer um dinheiro. Só pra fazer isso. É mesmo? É, é verdade. Tem o peck do pezinho, né? Tem o que? A onda aí é o peck do pezinho. Peck do pezinho, o que que é isso? As meninas vendem várias fotinhas dos pés com os caras que curtem. Olha só. Quer dizer, mas esse é um nível já mais... Tu já entrou no peck do pezinho? Não. Peck do pezinho. Não, eu... Isso é uma coisa sutil, não é assim... Não que seja uma tara, né? Porque tem gente que tem uma tara. É uma tarinha. É uma tarinha. Não é uma coisa assim, esse cara é... Secada, né? Não, ele tem tara no pé. Mas se vier um pé com chulé, tu engole assim mesmo? Não, tem que tomar um banho, né? Tu fala... Chega ali, pá... Mas o que que é um pé bonito pra você? O que que o pé tem que ter? A beleza é muito subjetiva, não é, Sérgio? A gente é... Às vezes, porra, pra você uma coisa é bonita, pra um teu amigo é um negócio que, pô, como é que você tá com essa mulher, não sei o quê? É verdade. Então é muito subjetivo. É bater o olho ali, o pé vai com a cara daquele pé, o pé vai com a tua cara... A unha tem que ser colorida, a unha tem que ser... Pode, às vezes pode ser, né? Se tiver aquelas unhas aí cravadas... Que papo, uma conversa dos caras... Começa, vai pra um lado... Ah, não conversa dos caras, meu irmão, mas... As pés de cura devem estar adorando aí. As pés de cura devem estar adorando. Ai... Ai, meu Deus...